Diretamente é... Restante Love Fuck É o WG Splash Funk, tá bom? Ey, what's up, hater? This is DJ Mike, bitch, make it Porque é mesmo a fita e quem não for ser muito lero Se for falsidade eu não tolero Quero o meu retoque por real Só ser a wing que combina tudo pra me notar Dispara o pateco A chave da nave já brilha Pistola, click, clack Tô de luneta com a mira Se outro não corre eu faço grana E ela se multiplica Dinheiro sujo, grana limpo Uma escolha maldita Quero construir meu império Quero viver igual o rei Se eu foda quero até um castelo Maior do que em Paris Então bola mais uma bomba Que vale por mais de cem A minha mente é suicida E a maldade eu mesmo matei E as vivências que eu vivo É tudo que eu falo Tudo que eu pratico Não é do seu agrado Esse é meu estilo Menino enjoado Do vale pro mundo Dá meu copo e meu espaço E as vivências que eu vivo É tudo que eu falo Tudo que eu pratico Não é do seu agrado Esse é meu estilo Menino enjoado Do vale pro mundo Dá meu copo e meu espaço E nós é de na caminhada Pro fora e andar Pisando o misio no conforto É dentro da naveira Quando vê já era Sumiu, passou de ano E agora Os policia ficam na bota Mas não vai pegar Muita calma na net Mas já ir põe na estrada A carenada se escape Pro motor berrar E se caça o tromba danada Eles vem na bota Na sola Fica bolado Tentando derruba Mas só que nós toca As nave parece até bike O foguete guiado Pelo dom do coque Lembrei da época Da infância Quando eu me joguei na boca Lembrei dos primeiros drag E dos primeiros córreos É que hoje tá diferente É fato que elas colam mesmo Invejoso pousado Fica se mordendo E se nós toca lá na pista O foguete até facilita Elas monta na minha garupa Pra fazer um pião E se nós toca a marcha Roleta SP e o Morumbi Tá cheio de mulher Mas eu tenho a minha fiel E se pá meu sorriso Vendo nunca desistir E o DJ Mike Ronca Levando ela pro motel E se nós toca a marcha Roleta SP e o Morumbi Tá cheio de mulher Mas eu tenho a minha fiel E se pá meu sorriso Vendo nunca desistir O DJ Mike Ronca Levando ela pro motel Fortíssimo zero Luz que é a mesma fita E quem não for ser muito lero Se for falsidade eu não tolero Quero ao meu redor Quem for real Só os leal E quem conspira contra mim nota Zero Taca no machia no mundo E na revoke preta Pica de lha de artista Te deixou careta Sem mencionar no Instagram Porque tá mó boqueta Hoje as faixas rosas Querem os faixas pretas Eu sei Que elas não me amam Amam a vida que uma louca Proporciona E sei Que as notas no elástico Me dá opção de escolher Suas grandonas Eu sei Que elas não me amam Amam a vida que uma louca Proporciona E sei Que as notas no elástico Me dá opção de escolher Suas grandonas Se chama no peito Vira na curva Passa no gueto Se trombar é fuga O moleque vai sem medo Tira o pé do freio Moleque mandra que professor da rua Vivendo de um dia Tocando intensamente 13, 13 anos No toque do iPhone 3 Os boys são na quebra Nós logo levou de mente Pagando lá na quebrada Não é bandido É bandeira Ninguém igual Ronaldinho Esse hit domina No peito Coloca no bolso E saiu tranquilo Se for na linha de maloqueiro Vai se perder todo E fica puro Na pista eu quero ver pegar Se o pai vai entrar na batida Num revro pesado Nada vai compensar E as vivências de ouvido É tudo que eu falo Tudo que eu pratico Não é do seu agrado Esse é meu estilo Menino enjoado Do vale pro mundo Dá meu copo e meu espaço De ferias em baramas Eu menor com 10 piranhas Separando loupeão Só pra não bagunçar Meus aliados Cada um com baseado Com 10 daquelas Que senta pra não fim cobrar E se caso moia no mar Mike vai de avião E se senta com força Vai te gerar condição Hoje tô diferente Achei a forma do cifrão Nada de uso eterno Tô chefe de chinelo Então fala pra mim No que adiantou Você estudar a vida inteira Nos fim das contas Vivei a mesma rotina Mas na vida louca Todo dia é sexta-feira E a vida de shake Vem a tua minha conta Então fala pra mim No que adiantou Você estudar a vida inteira E no fim das contas Vivei a mesma rotina Nós na vida louca Todo dia é sexta-feira E a vida de shake Vem a sua minha conta É que hoje tô cantando forte Cheio do meu lote Estourei no norte Comprei uma franquia Lá pra gringa Converti em bola O capital gira Multiplico Financeiro Patrocino Feço muita reveria Fica mais linda Sereia Fica aí na minha risca Os menor pesca E petisco Manda embora No outro dia Ciente que vai voltar Provando os menor risca Que agrada meu paladar Arriscar não petisca Com tanto pra variar E quem diria o melhor da periferia Tirado de ralé Hoje vai levando a vida No sorriso Descato de jacaré E quem diria o melhor da periferia Tirado de ralé Hoje vai levando a vida No sorriso Descato de jacaré Diretamente Restore Slapfuck Ei, what's up, hater? This is DJ Mike Bitch Make